Fala, fala galera do GMT Gaming, aqui é o Gibbles e hoje sou eu trazendo um gameplay aqui pra vocês conhecerem. O jogo da vez é o Totally Reliable Delivery Service. Ah, esse jogo ele tá na demo ainda, então é isso que a gente vai jogar hoje com algumas missões, alguns puzzles aí pra gente fazer. Mas o jogo libera em abril, então tá aí já galera, logo logo esse jogo tá liberado pra jogar, espero que vocês curtam e vamos dar uma olhada nesse jogo. O jogo basicamente é um jogo em equipe em que você controla o seu carinha e você tem que fazer entregas ao longo da fase. Obviamente você pode jogar com vários jogadores, local e mais pra frente, como vocês podem ver, vai ter a opção online. Então assim que o jogo liberar online, a gente vai conseguir poder jogar com todo mundo. Bora lá então pra gente dar uma olhada aqui em como que funciona e aí algumas dicas aí pra gente. Bora lá então, então a gente tá aqui no beta, certo? Podemos customizar o carinha. Pronto galera, customizamos o nosso carinha aqui, então a gente tem essa opção. E aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto. Vamos lá, a gente vai... Como que a gente faz isso? Ok, já saiu uma caixa e eu tenho que levar essa caixa ali. Vamos lá, vamos usar os gatilhos. Como que eu levanto? Ah, tá. Ai meu Deus. Certo, eu posso apertar o A pra pular. Ok, primeira missão feita. E bora lá, vamos conhecer o que a gente tem aqui nesse jogo. Isso aqui é o pular? Qual que é o que corre? X corre. Então qual que é o interessante desse jogo galera? Qual que é o atrativo dele? Não é só você sair fazendo entregas e fazendo mais rápido, etc e tal. Você tem certos veículos. Então, você pode tentar entrar no veículo e você controla ele. E é um jogo em que a física, ela é toda loucona desse jeito. Então, você tem diversos tipos de veículos. Então, você tem desde esses pequenininhos. Certo. Dá um flip assim e tá tudo certo. Pegar umas rampas aqui até... A gente chegar no avião. Vou tentar entrar nele aqui. Olha só que belezinha, galera. Então, você pode fazer as suas entregas de avião. Temos helicópteros. Temos balão. Você pode pegar, ó. Tem vários ambientes. Então, você tem o ambiente da montanha. Cada lugar tem uma possível entrega. Você tem o ambiente da praia ali. Você tem outras cidades, ó. Ali embaixo, o nosso municóptero. E... Tem a parte de embargo. E olha só que interessante. Vamos ver se a gente vai conseguir pousar aqui. Perfeito. Nossa. Assim, meu carinha tá meio perdidaço ali. Mas, bora lá. E olha só que interessante, galerinha. Pra quem conhece o jogo, ó. Isso aqui nada mais é do que... Rocket League. Você pode jogar no jogo. Então, assim, galera. O jogo oferece várias alternativas. Pra você brincar. Se divertir. Pra você fazer as entregas. Então, é um jogo muito divertido. De se jogar, assim, com várias pessoas. Jogar online. Não vejo a hora de sair esse jogo online. Pra poder pegar e começar a jogar. Então, aqui, ó. Vou colocar mais uma entrega aqui pra gente. Olha só o que a gente vai ter que levar. A gente vai ter que levar esse barril aqui. Que, como vocês podem ver, né. Barril vermelho. Clássico explosivo. Então, aí, galera. Conseguimos, depois de muito tempo, colocar o barril aqui e a gente vai tentando controlar esse helicóptero aqui. Pra entregar ali, ó. Então, claro. Isso você pode fazer com um amigo. Né. Não precisa ser... Sozinho. Aí, você vem, pega o barril. Entrega ele aqui. E tá feito. Aí, galera. Demoramos um pouquinho, dois minutos e meio, mas tá valendo. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o Totally Reliable Delivery Service. Lembrando que ele vai estar disponível na Steam pra baixar o jogo completo a partir de abril. E, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Deixa seu comentário. Entra lá no nosso Instagram do GMT Gaming. Vem jogar com a gente. E vem assistir os nossos streamers. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri